Agora faltam apenas 5 dias para a virada do ano. Nesta época, além de fazer uma reflexão sobre todos os dias que já se passaram, muitas pessoas estabelecem metas para cumprir no ano que está chegando. Mas e você? Costuma ter metas de ano novo? Sim, na verdade, acho que todo mundo acaba fazendo isso, achando que vai ser alguma mudança muito brusca, né? Mas talvez até seja algo monótono. As pessoas meio que caem numa esperança de ter algo novo, então é até bom isso. Não, não costuma. Porque eu vivo um dia com as outras. Ninguém sabe o dia de amanhã, então, deixa a vida levar. Normalmente sim, né? A gente tenta sempre melhorar um pouquinho mais, né? Um pouquinho, tanto com família quanto no trabalho. No dia a dia eu estabeleço metas para aquele mês, para aquela semana, e assim vai. Essas metas podem ser nos mais variados sentidos. Emagrecer, economizar, comprar uma casa ou um carro. Esse tipo de coisa costuma trazer mais esperança para o ano que está chegando. Mas será que essas metas que estão sendo traçadas estão mesmo sendo cumpridas? Principalmente de perda de peso, né? Todo mundo faz a promessa de ano que vem eu começo, mas não vai. Olha, a gente sempre tenta economizar mais e é onde a gente dá uma furada. Essa psicóloga explica que ter metas pode sim ser muito importante para as pessoas, mas é necessário ter consciência de que elas precisam ser cumpridas ao longo do ano. Não queira vencer em um mês e desanimar. Coloque cada mês fazer alguma coisinha. Quer emagrecer 20 quilos? Ok. Então vamos botar para janeiro emagrecer meio, para fevereiro um, e vamos parabenizando a gente em cada meta conquistada. Assim, a gente vai se autoestimulando para chegar em dezembro com todas as metas com certeza cumpridas. E para que isso possa ser feito, Marcele dá algumas dicas. A primeira, eu acho que vamos olhar as nossas metas de 2019. Vamos ver o que a gente conseguiu e o que a gente não conseguiu. As que a gente não conseguiu realizar em 2019, a gente se perguntar por que será que a gente não conseguiu realizar ela? Será que não deu tempo? Será que a gente perdeu o ânimo? O que aconteceu para nos repetir em 2020? A segunda dica é, pense a razão de cada meta. Será que a gente está fazendo para a gente ou para os outros? Será que a gente quer emagrecer porque a gente realmente quer, ou para entrar no padrão da sociedade? Porque isso é muito importante, que é a motivação de continuar. Se a meta não for por causa da gente, é muito difícil a gente se motivar para continuar a meta.